E aí pessoal, hoje eu trouxe um vídeo de umas caricaturas. Recentemente eu fiz alguns vídeos shorts aqui no canal e algumas pessoas me pediram para fazer algumas caricaturas como o Mbappé, o Tirulipa, Renato Garcia e também me pediram para fazer o Messi. Só que eu decidi parar com os vídeos shorts porque sentia que estava apertando o desempenho dos vídeos longos então eu decidi parar com os vídeos shorts. Mas como eu decidi também atender o pedido dos inscritos, então eu resolvi fazer esse vídeo longo com essas caricaturas que eles me pediram. Também eu vou trazer outras personalidades como o Youtubers, tipo o Júlio Possello, o Pedro do iNerd e o Caracol Raivoso. E para fazer isso eu vou usar a minha mesa de serializadora da XP Pen. Essa aqui é a mesa, eu apenas pulgo lá no notebook e faço o desenho dessa caneta. Tudo que eu fizer aqui vai ser feito na tela do computador. Bem, aqui eu já começo fazendo a caricatura do Júlio Possello. Eu decidi gravar a tela do computador porque se eu estivesse filmando não seria tão legal. Ficaria refletindo alguma parte de iluminação e também a tela do computador já é mais velha e ela fica muito embaçada no vídeo. Gravar a tela é melhor. Para fazer o Júlio Possello eu usei o programa Krita. No início eu não estava muito contente porque eu estava fazendo a minha arte muito ruim. Então no segundo desenho eu já mudei. Mas depois eu voltei para o Krita porque o segundo programa não era tão bom. Aqui no Krita o que eu achei melhor foi a parte de fazer o sombreamento. Eu acho que os brushes do Krita se sobressaem melhor do que os outros programas que eu tenho no computador. Talvez não melhor que o Photoshop. Só que o Photoshop eu ainda não testei. Para fazer essa caricatura não deu tanto trabalho. Eu acho que eu levei uns 40 minutos, 1 hora no máximo. Acho que o que deu mais trabalho para mim foi fazer a caricatura do Peter. Tentei fazer algo um pouco melhor. Então levou um pouco mais de tempo para fazer. Essa aqui eu gostei bastante. O tom de pele que eu fiz e a parte de sombreamento. Ficou um detalhe muito legal. E esse é o resultado. Agora para a segunda caricatura eu resolvi fazer no Pedro Sai. Que é um outro programa. Esse aqui já foi o pedido de um inscrito. Ele pedi para fazer o tiro lipa. Confesso que eu tive mais trabalho no outro programa. Achei que seria melhor por causa da estabilização. Que chega a ser realmente melhor do que o do Krita. Só que eu levei um pouco mais de tempo. Porque os brushes não funcionam tão bem. Principalmente o brush de fazer cabelo. Não curti muito. E esse tiro lipa acabou ficando mais feio do que ele realmente é. Ficou com uma cara mais inchada. Um lado mais... Um lado maior do que o outro. Ficou bem esquisito mesmo. Eu levei um pouco mais de tempo do que deveria. Porque eu fiz 3 esboços. Até achar um que ficasse melhor. E esse aqui é a parte do desenho que eu não curti muito. A parte de fazer a barba dele. O brush de fazer pelo. Ele não é tão definido. E acaba ficando meio... Uns pixels. Fica bem estranho. Não fica tão legal. Nessa parte o Krita é melhor. Por isso que eu resolvi fazer as próximas caricaturas no Krita. E ter uma definição melhor dos brushes dele. E esse aqui é o resultado. E o próximo aqui eu fiz o Messe. Eu acho que o Messe foi a caricatura mais... Que não teve nenhuma semelhança praticamente com a referência. Ficou bem diferente mesmo. Mas eu gostei de ter feito. Porque eu consegui trabalhar melhor a parte de pelo ali. E o próximo aqui eu fiz o Messe. É nessa parte aqui que o Krita sai melhor do que o peito sai. Fazer a parte de pelo. Principalmente para a barba. Porque a barba tem... Como tem um volume menor de pelo. Então fazendo mais definida o rosto mesmo. Tem que ser o brush melhor. Bem, esse aqui foi o resultado. Não ficou tão legal quanto eu queria. Mas dá pra passar. E o próximo eu fiz o Mbappé. O Mbappé eu acabei não gravando a parte inicial ali do esboço. Então aqui eu já começo fazendo a lineart dele. E pra fazer o tom de pele dele me deu mais trabalho. Fazer tom de pele escuro geralmente... Requer mais um pouco de atenção. Principalmente que na parte de luz ali. Inicialmente eu achei bem estranho. Porque eu achei que não tava conseguindo achar um tom legal. Ainda ficou bem nos parecido. Porque eu fiz ele bem calmo, né? No início eu não coloquei cabelo. Não deixei pra fazer mais na parte final. Então esse não se parecia tanto com o Mbappé. Aqui eu achei um brush legal pra fazer o cabelo dele. Prestei bastante isso aqui. E esse é o resultado final. Aí o próximo eu fiz o Renato Garcia. Também foi um pedido de outro inscrito. Eu nem conhecia esse cara. Na verdade eu vi alguns vídeos dele. Mas eu não sei bem que tipo de conteúdo dele faz. Mas se você quem trabalha no YouTube. Eu tenho umas características legais pra trabalhar no rosto dele. Desse boné dele que é bem grande. Então essa caricatura ficou boa. Com exceção a parte da pele. A pele dele ficou muito branca. Eu acho que eu deveria ter... Gostado um pouco mais de cor ali. Parece que ele tá sem sangue. Muito pálido. E aí Música Esse que foi o resultado Música E no próximo aqui foi algo mais autoral mesmo Queria fazer uma caricatura do caracal raivoso Só acabei pegando uma referência em que ele tá fazendo careta Isso tira meio que as características naturais do rosto dele Por isso que a caricatura não ficou nem um pouco parecida com ele Mas mesmo assim eu decidi continuar O resultado ficou legal né Com exceção a falta de semelhança Pra fazer ele eu peguei a referência dele mesmo Peguei como referência também o Gary Que é o caracol do Bob Esponja Unir esses dois e o resultado foi esse daí Música Eu tive essa ideia de fazer a logo do YouTube Na carapaça dele, eu nem sei como chama isso aqui Na concha dele Acho que a ideia ficou boa, só não ficou bem executada Tanto quanto eu queria Música 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 E esse aqui é o resultado dele E pro próximo também foi o Mayan Ideia minha Resolvi fazer aí o Peter Dway Nerd Que é um YouTube que já sigo bastante tempo É um dinossauro aqui no YouTube Resolvi fazer essa homenagem ou não né Vai ver da forma que ele encarar isso aí também Decidi misturar um personagem, um cartoon com ele Peguei algumas características E usar a logo antiga dele que eu acho um pouco melhor Decidi pegar a nova logo dele e colocar também nesse desenho aqui No início a cara dele eu achei que eu envelheci demais Mais do que realmente é Essa foi a caricatura que mais me deu trabalho pra fazer Escolvi um pouco mais de tempo Também fiz ali dois esboços até chegar na lineart final Acho que o que dá mais trabalho geralmente é essa O esboço e a lineart Depois disso colorir vai, é suave Isso porque eu também não uso nenhuma ferramenta de Multiplay ou de Overlay né Que é sobrepor ou multiplicar Eu não costumo trabalhar com essas ferramentas Apesar de ser bem necessário Isso dá um realce melhor no desenho Música 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 Tchau, tchau. Esse é o vídeo de hoje, obrigado a quem assistiu até aqui, se inscreve aí, deixa o like se curtiu esse vídeo e até a próxima.